E aí, Bê, você tá gostando? E aí, Bê, você tá gostando? Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, Bê, você tá gostando de ser a outra? E aí, Bê, tá baixando o que me fez de trouxa? Pro couro certo pelo dubitoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que vivia mais sem graça Olha, pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, Bê, você tá gostando de ser a outra? E aí, Bê, tava achando o que me fez de trouxa? Pro couro certo pelo dubitoso E aí, Bê, você tá gostando? E aí, Bê, você tá gostando de ser a outra? E aí, Bê, tava achando o que me fez de trouxa? Pro couro certo pelo dubitoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que vivia mais sem graça E aí, Bê, você tá gostando de ser a outra? Sim, talvez a gente tenha se perdido Você parou no meio do caminho Mas tô virar as costas pra me esquecer Porque vai e leve na bagagem as suas mentiras Seus livros e CD, suas fotografias Leve também a coleção do Romero Brito que eu te dei Mas deixe meu sonho Que você foi incapaz de realizar Deixar a porta aberta Talvez apareça alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Vai e leve na bagagem as suas mentiras Seus livros e CD, suas fotografias Leve também a coleção do Romero Brito que eu te dei Mas deixe meu sonho Mas deixe meu sonho Que você foi incapaz de realizar Deixar a porta aberta Talvez apareça alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar aqui, a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não me esqueça Depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais Liga pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não é melhor remédio pro mal de amor Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça Depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais Liga pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a caratê Não é melhor remédio pro mal de amor Esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a caratê Não é melhor remédio pro mal de amor 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 Atenda, escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação, amor É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, conta um rei de sangue azul Coloca a cor na sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Se você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, conta um rei de sangue azul Coloca a cor na sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Se você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Meu bilu, 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 bilu E aí, B, você tá gostando? Olha Pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar na foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, Bê? Se tá gostando de ser a outra E aí, Bê? Tava achando que me fez trouxa Pro povo certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que me tinha mais sem graça Olha Pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar na foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, Bê? Se tá gostando de ser a outra E aí, Bê? Tava achando que me fez trouxa Trocou certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça E aí, Bê? Tava achando que me fez trouxa Trocou certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que vigia mais sem graça Minha, Bê? Amém Sim, talvez a gente tenha se perdido Você parou no meio do caminho Bastou virar as costas pra me esquecer Por quê? Vai, me leve na bagagem as suas mentiras Seus livros e CDs, suas fotografias Deve também a coleção do Romero Brito que eu te dei Mas deixe meu sonho Que você foi incapaz de realizar Deixe a porta aberta Talvez apareça alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Vai, me leve na bagagem as suas mentiras Seus livros e CDs, suas fotografias Deve também a coleção do Romero Brito que eu te dei Mas deixe meu sonho Que você foi incapaz de realizar Que você foi incapaz de realizar Deixe a porta aberta Talvez apareça alguém no seu lugar Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Fica longe de mim Não me toca, não fala mais nada Eu aposto que sim Eu aposto que sim Você fez a escolha errada Fica longe de mim Não fica nem mais um minuto aqui Não quero te ouvir Fica longe de mim Fica longe de mim Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta, deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida, não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor, me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar aqui, a porta está aberta, deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim, que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida, não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor, me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça, por favor Me estira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor 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 Atenda, escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação, amor É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma quando um rei de sangue azul Coloca a sua boca em mim e faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma quando um rei de sangue azul Coloca a sua boca em mim e faz Bilu, 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 bilu Se você não chego a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Meu bilu, 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 bilu O meu bilu, 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 bilu O meu bilu, bilu, bilu São joão que o meu bilu Eu me sinto rei de sangue azul Eu me sinto rei de sangue azul Eu me sinto rei de sangue azul Amém. 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 Êêêê, tá coração. Oi, estou te ligando pra me despedir de você. Suas forças não deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta, deixe encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater na porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vá embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor 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 Não há melhor remédio pro mal de amor